E as crianças estão cada vez mais conectadas à internet e ao que ela oferece de conteúdos digitais. Olha, e são assuntos que dependendo do propósito de quem cria, podem sim ser positivos e educativos para o universo dos pequenos. É o caso da tia Rosier, que desenvolve vídeos com temas lúdicos e religiosos para toda criançada. É um trabalho muito bacana e sobre ele eu quero falar com a Sula Amita França. Sula, conta essa história pra gente. Elias, nós fomos conhecer o trabalho da tia Rosier e como você falou, né? Hoje as crianças estão conectadas na internet diariamente, seja com o celular dos pais, seja com o tablet. Acaba que os pais dão também essa oportunidade para a criança se entreter. E na internet a gente tem muitos conteúdos também para adultos e para crianças. E foi exatamente pensando nesses conteúdos infantis que a tia Rosier desenvolveu um canal no qual ela tem mais aí de 27 mil inscritos. E nesse canal, conforme você falou que é cristão, ela ensina coreografias infantis de hinos. Ela também conta historinhas bíblicas. Ela usa aí personagens como a Ovelinda, que a gente vai ver daqui a pouquinho na matéria. Olha, é um trabalho muito bacana. Ela também preparou coreografias aí, especialmente para esse período de Natal que está chegando agora no próximo final de semana. A gente foi conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Vamos conferir. Os conteúdos que a tia Rosier desenvolve e posta nas plataformas e redes sociais são compostos por temas voltados para crianças de uma forma bem especial. A ideia é que elas se inspirem e comecem a pensar que o melhor é viver em um universo belo e bom. Sempre busco fazer esses conteúdos de maneira leve e de maneira lúdica, né? De maneira que inspire o amor deles por estar transformando, fazendo aquele processo do reciclado, por exemplo. Então, o conteúdo, na verdade, ele é diverso. Ele é o mundo da tia Rosier, mas na verdade é o mundo das crianças, né? É o mundo que eu vivi quando criança, que eu me lembro muito bem, de ver as coisas de uma maneira diferente. Às vezes ver um palitinho, mas imaginar na transformação dele. Ver um objeto em casa, algo que a mãe está usando e transformar. Para entreter a criançada, a tia Rosier conta com a ajuda de personagens que ela mesma criou. É o caso da Ovelinda, um bichinho de pelúcia que ela ganhou e que teve o nome escolhido através de uma campanha na internet. Por lá, nós escolhemos o nome dela por votação. E assim nasceu a Ovelinda. O que você acha dessa ovelhinha fofa? Algo muito curioso foi que vários adultos participaram, escolheram, mandaram a sugestão de nome, provando que todos nós, adultos, temos algo especial ali guardado enquanto criança. E fazer esse exercício de você tirar o seu pensamento dos seus problemas, da correria do dia a dia e colocar ele dentro do lúdico é algo que faz bem. Então eu sinto que faz bem não só para as crianças, esse imaginário, a criatividade, quanto para os adultos. Não é novidade que as plataformas digitais atualmente são as principais ferramentas de entretenimento, tanto para crianças quanto para adultos. Mas especialmente quando se trata dos pequenos, é necessário estar atento ao que eles estão consumindo. Nem sempre os conteúdos que conectam as crianças são próprios para elas. Até por esse motivo é que os vídeos precisam, de certa forma, ajudar na parte educativa. A internet, na verdade, é uma realidade da nossa vida, né? Ela está cada vez mais presente, inclusive, na vida das crianças. E a gente sabe que é um lugar onde todas as pessoas podem criar conteúdos, podem postar, sejam conteúdos bons ou não. Então, assim, o meu papel é estar com esse conteúdo bom, né? Ajudar os pais realmente nesse processo do entretenimento, às vezes, que é necessário, mas de uma forma positiva, tendo a tranquilidade de que o que a criança está vendo ali não é nada que vai ser prejudicial à educação dela. Para isso, é preciso também dar recursos aos pais e às mães para facilitar o entretenimento saudável das crianças no ambiente virtual. Eu não excluo o fato de um adulto não ser mais criança. Eu acho que todo mundo pode participar desse universo, porque a criança, ela é referência para o ser humano de valores. Às vezes que a gente, com o passar do tempo, né, a gente vai deixando de lado o amor ao próximo, você cuidar realmente do outro, você dar atenção, né? Então, a gente tenta, eu tento sempre estar presente dessa forma. O canal da Tia Rosier no YouTube tem mais de 27 mil inscritos, mas mesmo com tanta visibilidade, manter os conteúdos atrativos e com o objetivo de ajudar as crianças a se inspirarem no que é bom, é desafiador. Depois de secar, apague as linhas de levinho. Escreva também o nome de cada emoção para te ajudar a lembrar e para que as crianças maiores possam ler. Esse processo de criar eu acho importante. Você pode ter referências, mas você criar, você exercita o seu cérebro a criar realmente coisas novas e coisas que são suas. Então, e esse processo também demanda tempo. Então, é a criação, a roteirização, a edição, né, que a gente sabe que é um tempo que você vai ali dedicar. E aí a gente vai criando mecanismos de fazer com que isso dê certo mais rápido. Criando estrutura, vendo os melhores horários, né, para gravação, para edição, tornando isso mais funcional. Com tantos conteúdos atrativos para as crianças e o retorno positivo que eles dão, o que a tia Rosia espera é viver mais esse universo do canal. Eu creio que Deus vai direcionando o motivo pelo qual, né, ele te amou para aquilo. Então, eu creio muito dessa forma. Vou continuar me dedicando, dando o meu melhor, fazendo por alegria, por dedicação para que as crianças se inspirem, né, e aí Deus que vai dizer qual que é o caminho que todo esse trabalho ele vai criar. Eu só sei que eu vou dar o meu melhor sempre. Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto, nem um vale tão profundo como o amor do nosso. Elias, eu fico muito feliz que a gente tem pessoas como a tia Rosier que criam conteúdos infantis, que dedicam o tempo aí, diariamente, para esses conteúdos. É tão bacana a gente encontrar conteúdos assim para as crianças que estão em fase de aprendizagem, estão sendo educadas, né. Então, ver esse conteúdo igual o da tia Rosier, olha, é muito legal. Então, vou deixar aqui o nosso parabéns pelo trabalho que ela desenvolve com os pequenos. Sem dúvida, Sula. Um trabalho muito bacana. Eu sigo a tia Rosier nas redes sociais também, gosto de acompanhar. E olha, sem dúvida, né, a criançada está aí hoje conectada, já cresce em Sula, sabendo mexer no celular, no smartphone, então, sempre muito bom ver trabalhos como estes acontecendo. Um grande abraço para a tia Rosier. Sula, obrigado pelas informações.